E aí, dizia neném, eu não sou o rei, mas sou o príncipezinho, tá? Socorro! Embora as pernas, manda um passinho Dança com os braços, beijando um brinho Dança as meninas, dança os meninos Então é geral, um movimento exclusivo Eu não sou o rei, mas sou o príncipezinho, tá? Mais brabo no passinho É o bielzinho, haha Eu não sou o rei, mas sou o príncipezinho, tá? Mais brabo no passinho Eu não sou o rei, mas sou o príncipezinho, tá? Socorro! Embora as pernas, manda um passinho Dança com os braços, beijando um brinho Nanças meninas, dança os meninos Então é geral, um movimento exclusivo Eu não sou o rei, mas sou o príncipezinho Mais brabo no passinho Eu não sou o rei, mas sou o príncipezinho Mais brabo no passinho Eu não sou o rei, mas sou o príncipezinho Eu não sou o rei, mas sou o príncipezinho Eu não sou o príncipezinho Eu não sou o príncipezinho Eu não sou o príncipezinho Legenda por Sônia Ruberti